Música Cuida moçada Bom dia, bom dia a todos Tamina ali dar uma conferida ali na vago Só um reconhecimento Ver como é que tá Tamo levando aqui a nossa carabina De 15 Vocês sabem que ela tá na ação Se você quiser concorrer a ela Vou deixar o link aí pra vocês com as informações Só conferir, beleza? Tá na descrição O chumbi que a gente tá utilizando Hoje é o rifle round Surti um pouquinho dele lá ainda E acabei pegando ele pra gente Fazer uns disparos com ele aí E vamos ver o que a gente vai encontrar Tá tudo cheio Como vocês sabem, né? Já são Vai dar nove horas da manhã Sair tarde de casa hoje E vamos Dar só uma voltinha Ficar até mais ou menos Umas onze horas Só pra Matar o bichinho mesmo Valeu? Isso aí Ó Escorrendo água Graças a Deus aqui tá Bastante água, galera Lavar os pés daqui Então é isso aí Agora eu torcer que dê alguma coisa aí pra gente Detona no like Se inscreve no canal Compartilha Desculpa o cão aqui Carcalabelle Que já tá instalado na carabina Como que vai aparecer aí pra gente Olha lá como o negócio tá O negócio ali tá brabo Chegou uma lá pra separar Bora, bora pra cima Bora cuidar E aí Conseguimos aqui Fazer um disparo no paturi Errei o outro bem pertinho Fiz dois disparos E acabei errando No outro Esse aqui foi headshot Vamos ver se eu consigo Trazer ele pra cá Consigo Pensei que a caçada Não ia render nada hoje Porque as lagoas aí estão tudo Tô tudo fraco Só tem galinha d'água Aí, galera Aí, ó Deu paturi aí pra mais Só tem galinha d'água Pra conseguir Tava indo embora Consegui avistar esse daqui, galera As coisas Aí, ó Beleza Agora, vamos Ele foi pra lá, galera Depois do disparo Ele foi pra lá A gente vai dar a volta por aqui Vou ver se eu consigo Encontrar ele por ali Aí, galera Beleza Vai um paturi E uma galinha d'água Hoje pro passado Cuida Cuida, galera Já estamos finalizando aqui Nossa aventura, rapaziada Está aqui a nossa máquina Já guardei o escopo com a lateral Já estamos indo aqui Sentido da moto Como não Rendeu Eu tinha rendido Só um paturi aí pra gente, galera Eu resolvi É só Aumentar mais um pouco o frito Fiz um disparo aí Numa galinha d'água Beleza Então, rendeu pra gente aí Hoje Um paturi E uma galinha d'água Show de bola Chumbinho utilizado aí O nosso rifle E é isso aí, galera Agora vamos pra casa Já são Mais de onze horas Saímos de casa Era oito e meia Mais ou menos E vamos nessa Valeu Aqui, ó Ainda está rolando a ação, galera Se você quiser participar Vou deixar o link aí Com algumas informações Só você acessar aí Conferir tudo bacana Que dá certo Mais tarde aí Se der certo, galera A gente vai dar uma esperada De patosa branca E se a gente tem sorte Hoje à tarde Vamos ver, né Então é isso aí, meus amigos Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha Pra dar uma força, né E é isso aí Fazer uma pausa aqui Pra gente tomar uma água E simbora Bora subir, galera Rapaziada Até a próxima aventura Se Deus quiser E tamo junto, valeu É nóis Tchau Tchau Tchau